Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil, você vai ouvir. Dilma Rousseff vai a Bolívia e participa da cerimônia de posse do presidente Evo Morales. Comércio entre o Brasil e o país vizinho cresceu seis vezes nos últimos dez anos. Sisu tem recorde de candidatos. Inscrições terminam hoje. E ainda, setor de serviços tem aumento de 3,7% em novembro de 2014. 23 estados registraram crescimento. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!